Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí para mais uma aula, aula 5, linhas de força. Pessoal, essa aqui vai ser uma aulinha que faz a ponte entre campo elétrico e campo elétrico uniforme, beleza? Que campo elétrico uniforme veremos na próxima aula. Show de bola? Então, ajeita aí seu material de estudo, prepara aí sua água ou café e vamos junto. Ok, pessoal, linhas de força. Pessoal, na aula passada a gente começou a ver o que é o campo elétrico, certo? E aí, vamos lá. Temos campo elétrico em todos os pontos ao redor da nossa carga, né? E exatamente por isso a gente precisa de um meio de representar, visualizar esse campo. E é por isso que o conceito, a ideia de linhas, as linhas de força ou linhas de campo foram criadas. Ela nada mais é que facilitar a visualização do que está acontecendo. Como a gente pode ver nos desenhos aqui embaixo, ó, lembra a aula passada? Carga positiva vai gerar um campo de? Isso aí, aluno atento. Campo de afastamento enquanto as cargas negativas. Um campo de aproximação. Ou seja, as linhas de forças nas cargas positivas estão apontando para fora e nas cargas negativas estão apontando em direção à carga, né? E aí, vamos lá. Como que fica o campo elétrico com relação a essas linhas, né? O campo elétrico sempre será tangente à linha de força, né? E vai apontar no sentido da linha. Pois bem, nossa terceira figurinha aqui, ó, eu tenho uma linha de força curva, tá? E aí você vê, ó, por que ela está curva? Só para facilitar a visualização. O nosso campo elétrico, ó, tangente em cada ponto da linha, como diz bem a definição, beleza? E, ó, e todos eles apontando o quê? No sentido da linha, né? Ou seja, se a linha está fazendo essa curva apontando assim para a direita, todas as setas, né? Ou seja, todos os campos elétricos representados ali têm que estar o quê? Apontando ali na mesma direção, né? Seguindo a linha, beleza? E aí, pessoal, essas linhas de forças têm algumas características, tá? Que a gente vai ver a partir de agora. Ok, galerinha. As linhas são simétricas. O que isso significa? É como se você colocasse um espelho, né? Elas vão ser o quê? Um reflexo uma das outras, beleza? E elas nunca se cruzam em hipótese nenhuma, beleza? Vamos lá. Quando você tem duas cargas iguais, ou seja, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, é exatamente isso que vai acontecer como está representado na imagem. Como você pode ver, ó, nenhuma das linhas irão se cruzar, né? E elas são simétricas. Você consegue enxergar que uma é o espelho da outra, né? Enquanto uma linha sobe, a outra também sobe, só que ambas fazendo a curva ao contrário, né? Então, pessoal, se você vê qualquer figura com relação a linhas de campo com linhas se cruzando, você já pode arriscar isso aí, que isso está completamente errado. Show? Ok. Quando você tem cargas iguais, temos essa configuração. Agora, quando temos cargas de sinais opostos, olha aí, temos aqui agora uma carga positiva e uma carga negativa. O que vai acontecer? A simetria ainda será respeitada, né? E, de novo, as linhas não se cruzam, tá? Nós vimos que na carga positiva, as linhas o quê? Saem, né, da carga positiva. E na carga negativa, essas linhas entram, né? Sendo assim, as linhas vão sair da carga positiva e vão entrar na carga negativa. Como está aqui representado, estão vendo? E, olha só, perceba a simetria, tá vendo? Não tem a linha horizontal aqui, ó, que a gente pode ver como se fosse a nossa linha de referência, a linha que pega as duas cargas. Você vai ver que todas as linhas que estão acima desse plano são simétricas as linhas de baixo, ok? Então, pessoal, cuidado com isso, tá? Simétricas e não se cruzam. E, pessoal, essas linhas também dizem qual o valor, qual a intensidade do campo elétrico. Sem te dar valor nenhum, né? Só com a representação delas. Como assim? Quanto mais próximas as linhas estiverem uma das outras, significa que naquela região o campo elétrico será mais intenso, ok? Olha só, na figura aqui embaixo, ó, temos uma carga positiva e uma carga negativa, né? As linhas de campo saem da carga positiva e entram na negativa, né? E aí você pode ver, ó, campo elétrico sempre tangente às linhas e acompanham, né, apontam o sentido da linha. Agora, vamos lá. Quanto vale, né? Será que esse campo elétrico é mais intenso ou menos intenso? Como que a gente consegue ver isso? A região, né, onde o campo é mais intenso ou não? Então, basta você ver a proximidade das linhas, ou seja, olha só, como você pode ver, nós temos aqui duas elipses, né, marcadas aqui. Uma próxima da região da carga positiva e outra um pouco afastada da carga negativa. Olha só, quantas linhas passam pela primeira elipse, a que está perto da carga positiva? Vamos contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro linhas. Tenho quatro linhas passando por essa região. Agora, vamos para a segunda elipse ali. Quantas linhas de força estão passando por dentro dessa figura? Uma, duas, ou seja, ó, estão mais espaçadas, apenas duas passam. Sendo assim, pergunta, onde é o campo elétrico mais intenso? Brilhante, jovem! Na primeira, porque temos o quê? Quatro linhas passando pelaquela região. Beleza? Ok, galerinha. Linhas de força, basicamente, é só isso, tá? Pois bem, outra coisa que a gente vai ter é o chamado poder das pontas. O que de acho é isso, Igor? Vamos lá. Quando a gente tem um corpo esférico, como que é a distribuição das cargas nesse corpo? As cargas serão o quê? Uniformemente distribuídas, né? Ou seja, aquela coisa bonitinha, tudo espaçado, né? Perfeito. Mas agora, e se meu corpo não for esférico? O meu corpo tiver uma forma tal que ele tem uma ponta, né? Como tá representado nessa figurinha aqui. Como que fica a distribuição das cargas? Você vai ter o quê? Uma maior concentração dessas cargas nas pontas desse corpo. E o que isso vai proporcionar? Um campo elétrico muito intenso nessa região das pontas. E com isso, o que a gente pode fazer com isso, né? Ok, eu sei que num corpo, então, que tem a ponta, o campo elétrico é muito intenso, né? Legal, e ok, onde eu uso isso? A princípio eu não vejo pra que que isso serve, né? Ah, não tá enxergando, né? Então, se liga na aplicação desse conceito. Olha aí, você com certeza já ouviu falar disso, né? Pararraios, pessoal. Os pararraios é o melhor exemplo que a gente tem desse conceito, né? O que são os pararraios? Ah, geralmente são antenas, né? E tudo pontudas, ó, como tá aqui na primeira figurinha, né? E qual que é a função dele? Ah, como o próprio nome diz, né? Pararraio, ou seja, ele para o raio, né? Ou seja, ele atrai o raio, como tá aqui, ó. O Empire State Building, lá nos Estados Unidos, né, ó. Tomando um raio lá na ponta, ó, tá vendo? Lá no pararraio dele. E aí, como que isso funciona, né? Mesmo conceito. O pararraio, você vê, ó, diversas pontas. Logo, isso proporciona o que é um campo elétrico muito intenso, ó. Como tá aqui na figura da direita, ó. Então, temos a nuvem carregada negativamente, certo? E com isso, a Terra vai criar uma indução na superfície da Terra, né? Nuvem negativa, superfície da Terra positiva, ok? E com isso, se a carga, né, se a tensão ali for muito grande, você vai ter uma descarga, né? E essa descarga elétrica, ela é aleatória, né? Ela vai acertar algum ponto da superfície da Terra. E aí, você pode pagar pra ver, né? Tipo assim, ah, vou botar um pararraio aqui, pra quê? Não, deixa a natureza agir. Aí, beleza. Ok, olhando a foto do prédio aqui de novo, ó. Se não tivesse um pararraio, ia tomar bem na cobertura ali, provavelmente ia danificar a estrutura, né? E não é isso que a gente quer. Então, o que a gente faz? Coloca o pararraio ali, ele vai gerar um campo elétrico muito intenso, tal forma que quando ocorrer essa descarga, né, O que acontece? É como se na região próxima ao pararraio tivesse um trilho, né? E com isso, o campo, assim que o raio sai da nuvem, né, tipo, em direção à Terra, ele entra nesse trilho, é atraído, né? E o quê? Acerta o pararraio. E olha aqui a última figurinha que eu não falei dela ainda. Como que é a estrutura? Você tem a antena, o pararraio na ponta, a descarga elétrica atinge o pararraio, e aí a gente tem o quê? Um fio de aterramento, que vai o quê? Conduzir essa descarga elétrica até a superfície da Terra, onde essa descarga vai ser o quê? Distribuída, né, ou seja, sem dano nenhum à estrutura. Beleza? Maneiro, né? Qualquer coisa, galera, dá uma procurada nos vídeos aí no YouTube, né, mostrando o pararraio funcionando, eu vou ver se eu encontro algum aqui bacana e coloco no Google Sala de Aula. Bom, vamos continuar a aula, vamos lá. Galerinha, agora vamos lá. Campo elétrico do condutor esférico. Como eu já tinha comentado, nós geralmente vamos trabalhar com nossos corpos ideais, são corpos esféricos, né? Então, como que fica o campo elétrico, né, desse corpo? Vamos lá, primeiro passo que a gente vai analisar. No interior desse corpo elétrico, desse condutor, né, no interior eu não tenho campo. O campo é igual a zero. Lembra que eu comentei lá atrás, né, tipo assim, na aula passada, quando eu falei que a gente vai ter uma carga, né, e a carga vai gerar campo elétrico ao seu redor, mas não gera no ponto que ela está? É exatamente isso. Quando a gente vai ter o nosso corpo carregado, ele vai gerar campo ao redor dele, mas onde ele está, não. Por quê? Porque o campo no seu interior é zero. E por que é zero? Vamos lá. Imagina um corpo em equilíbrio eletrostático, ok? O corpo está lá em equilíbrio bonitinho. Se o campo no seu interior não for zero, né, ou seja, o campo elétrico diferente de zero, significa que esse campo elétrico está apontando para algum lugar, né? Certo? Tranquilo? Está acompanhando o raciocínio? Bom, se o meu campo no interior não é zero, significa que eu tenho um campo lá dentro apontando para algum lugar. Pois bem, se eu coloco um elétron ali, né, e eu tenho campo, lembra que a gente viu? Temos o campo elétrico. Se existe algum objeto com carga na região do campo elétrico, vai surgir sobre ele o quê? Uma força elétrica. E esse elétron, ele vai o quê? Se deslocar na direção, certo? Aí, no caso, na direção das cargas positivas, certo? Pois bem, se o corpo está em equilíbrio, esse elétron vai para onde? Está entendendo? E, já adiantando, quando a gente vai estudar isso, principalmente em eletrodinâmica, que o elétron em movimento, ou seja, a carga em movimento, gera corrente elétrica, né? Então, se o elétron vai se movimentar, eu estou tendo corrente elétrica. Mas aí, o corpo está em equilíbrio eletrostático, ou seja, não tem para onde ele se mover. Então, entende? Não faz sentido. Então, por isso, galera, que no interior do condutor, o campo elétrico é zero. Ok. Numa região infinitamente próxima do nosso condutor esférico, o campo elétrico vai se comportar desse jeito aqui. A gente vai pegar a fórmula do campo e, ao invés de ser distância ao quadrado, será o raio da esfera ao quadrado. Ok? Ou seja, você vai ter o condutor esférico e, ao invés de ser a distância ao quadrado, será o raio ao quadrado, tá? No próximo slide, tem o gráfico com as imagens e tudo, aí você vai entender por que é o raio. Vamos lá. Na superfície, né? Na superfície vai ser metade desse valor. Vai ser meio da constante eletrostática vezes o valor da carga, o módulo da carga, dividida pelo raio ao quadrado. E, em qualquer ponto afastado do nosso condutor, vale a fórmula que a gente já viu na aula passada. Show de bola? Olha o gráfico aqui. Olha aí, ó. Nosso condutor esférico. E temos o gráfico. Olha, no eixo Y, temos o eixo do campo. E no eixo horizontal, no eixo X, temos a distância, o D. Pois bem, ó. Se for até o raio, distância de zero até o raio da esfera, não temos campo. O campo é zero. Como está bem aqui, ó. Campo no interior do condutor. Vale zero. Ou seja, está aqui, ó. Vale zero. Infinitamente próximo, né? Vale constante eletrostática. Aqui está K0, que... A figura aqui está K0. Se você se lembrar da aula passada, K0 significa constante eletrostática no vácuo. Valor, você não precisa decorar. É dado nos exercícios. K0, módulo da carga do nosso condutor, dividido pelo raio que ele tem, né? Exatamente na superfície, esse valor cai pela metade, né? meio de K0 vezes o módulo da carga dividido pelo raio ao quadrado. E para qualquer ponto fora disso, temos o comportamento normal, né? Tipo assim, do gráfico, via a fórmula e que a gente já viu na aula passada. Beleza, galerinha? Então, vamos dar sequência para o próximo tópico aqui. Que é a blindagem eletrostática, o nosso último tópico de hoje. O que é a blindagem eletrostática? É quando o campo elétrico é nulo no interior de um condutor carregado e em equilíbrio eletrostático. Pois bem, olha só. Como que isso vai funcionar? Eu tenho um bastão positivamente carregado, certo? Um bastão positivamente carregado vai gerar campo o quê? Afastamento. Que está apontando as setas, apontando para a direita. Beleza? O nosso corpo está em equilíbrio eletrostático, ou seja, carga zero. Ok? Pois bem, se ele está em equilíbrio eletrostático, com esse bastão próximo, vai surgir o quê? Uma indução, né? As cargas negativas vão o quê? Se aglomerar na região próxima do bastão. Sendo assim, a região mais afastada do bastão vai ficar com uma concentração de cargas o quê? Positivas. E aí, olha só. Você tem um campo elétrico do bastão apontando da esquerda para a direita, e no interior da esfera você tem o quê? Cargas positivas à direita e cargas negativas à esquerda. Sendo assim, o campo elétrico, assim, da esfera, no interior da esfera, vai estar apontando para onde? Lembra? As linhas, o campo, saem das cargas positivas e entram nas negativas. Sendo assim, no interior da esfera, teremos o quê? Um campo elétrico da direita para a esquerda. Olha só, então a gente vai ter o quê? Campo para a direita e campo para a esquerda. Ao você fazer o seu campo resultante, esse campo resultante vai dar zero. Por isso que no interior do nosso condutor não temos campo. E não ter campo permite a gente fazer algumas coisas, né? E o nosso principal exemplo, a nossa principal aplicação da blindagem é a gaiola de Faraday. Pessoal, se no interior do meu condutor eu não tenho campo, o que vai acontecer? As cargas elétricas, ou seja, a corrente elétrica, né? Vamos falar de corrente só depois, mas já adiantando. A corrente não vai passar pelo interior do condutor. Vai passar pela superfície. Olha aqui, ó. Aqui as duas imagens da esquerda, né? A segunda aqui, ó, de baixo. Eu tenho carga positiva, linhas de campo saindo e entrando na carga negativa. Só que eu tenho uma gaiola de Faraday no meio do caminho. Aí o que acontece? As linhas de campo não passam por dentro da gaiola, né? Se eu não tenho campo passando por dentro, eu não vou ter o quê? Deslocamento. Eu não vou ter deslocamento de cargas. Ou seja, é impossível você ter cargas em movimento sem a presença de um campo, né? Sem a presença de um campo elétrico. Por isso que, ó, olha a imagem acima. Tem um gerador ali de carga, de, né? Um gerador ali potente que vai gerar corrente elétrica e vai gerar uma descarga violenta na gaiola. E o sujeito ali, ó, tá super tranquilo. Ou seja, não importa o que está acertando a gaiola, você não vai ter a corrente elétrica atravessando a gaiola. A corrente elétrica vai acertar a gaiola e vai passar ao redor dela, tá bom? E aí, olhando agora os dois desenhos da direita. Olha só, lembra do nosso pêndulo eletrostático? Ó, e eu coloco um bastão aqui, o bastão lá, carregado. O que ele vai gerar ali? Um processo de indução. Isso aí, garoto. E o que vai acontecer? A esfera tem a tendência ao quê? A se deslocar em direção ao bastão. Mas se você coloca uma gaiola de Faraday no... Nesse pêndulo, o que acontece? Mas isola. Não tem campo elétrico no interior. Sendo assim, não consegue proporcionar, né, a indução na esfera. Beleza? Isso também, pessoal, se você fizer um... Vou ver se eu acho um vídeo sobre isso. Que se você colocar um celular no interior dessa gaiola, o celular não funciona. Eu acho que é até uma boa ideia na hora de fazer prova, hein? Eu acho que eu vou comprar uma... Eu vou levar uma gaiola de Faraday pra hora da prova. Deixar lá na sala e falar, me dá os celulares aí, colocar todos ali. Brincadeira, pessoal. Bom... Pessoal, a nossa aulinha vai ficar por aqui. Ah, e os exercícios? Pessoal, fiquem de olho no Google Sala de Aula, que eu vou soltar uma lista, né, com exercícios e também marcando exercícios do livro didático pra vocês fazerem. Beleza? De praxe, né, como sempre. Galera, qualquer dúvida com qualquer exercício, seja do livro didático ou de qualquer outro material que você esteja usando. Deu dúvida? Ou com relação à matéria, né, tipo, você não entendeu alguma passagem aqui. Pessoal, só me procurar no Google Sala de Aula. Coloca lá o textinho explicando a dúvida que eu respondo o mais breve possível. Show de bola? Bom, espero que tenham gostado. A gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.